Davi tem só três anos. Olhando assim nem parece, mas ele precisa passar oito horas todos os dias conectado a uma máquina de hemodiálise. É que os rins dele não funcionam. Beber água só de vez em quando. A mãe descobriu que Davi tinha um problema há dois anos. Desde então, eles lutam por um transplante. Há alguns meses, o jornalismo da Record mostrou o Davi com o problema dele bem no início dessa situação, quando ele ainda buscava o tratamento. Ele tinha conseguido uma consulta lá em São Paulo e precisava de dinheiro para poder ir fazer essa primeira consulta. A família fez uma galinhada, conseguiu arrecadar os valores para poder pagar as despesas com passagens aéreas e também com hospedagem. E agora surgiu essa nova necessidade, já com o tratamento em andamento, dele voltar a São Paulo para poder fazer essa outra consulta. A família pensou então, já que deu certo aquela galinhada alguns meses atrás, vamos fazer outra. E inclusive as despesas dessa vez são até menores. A família então vai fazer essa galinhada e conta com a participação da sociedade, tanto com doações quanto com a compra desse ingresso, cujo valor foi estabelecido em R$ 10. Eu vou ter que voltar lá em São Paulo. A médica marcou para ele estar voltando no dia 10 de outubro para uma nova consulta que antecipa os procedimentos do transplante para renovar o sangue dele no sistema único do Brasil. Renovar o que você diz é assim? É no banco de dados ou ele vai fazer uma hemodiálise lá? Não, no banco de dados. Exames vão determinar se ele tem também uma doença crônica que precisaria ser controlada antes do procedimento. A mãe está esperançosa e torce para que a galinhada seja um sucesso, permitindo que a cura de Davi esteja cada vez mais próxima. A galinhada com vinagrete, um marmitex, no valor de R$ 10. E aí a gente, acima de três marmitex, a gente vai estar fazendo entrega.